Esse lugar é muito louco. A estrada passa no meio de uma fenda, aperta num morro, que formou dois paredões de pedra grês. Eu sou o João Antônio e eu vou te convidar para percorrer esse lugar comigo em Destinos do Sul, que é onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Esse lugar aqui fica em bom princípio, no Vare do Caí, e ele tem um nome sugestivo aí, diz Urubu Branco, porque talvez seja inspirado na Serra do Corvo Branco, que fica no nosso vizinho ali em Santa Catarina. Quem sabe uma vez, uma hora a gente espanhe um pouco mais e fale de outros estados também. Mas enfim, ou outros vizinhos aí do Mercosul. Mas esses dias eu vi um vídeo de um pessoal que estava aqui e falou que esse lugar era o Urubu Branco, isso está na internet aí, e aí parou até, passou um caminhão, ele parou para conversar, enfim, não sei como foi, e deu a entender que seria alguém daqui da região, circulam caminhões, como é uma estrada de chão aí do município, talvez seja um tráfico mais local. Então, alguém de caminhão trabalhando provavelmente esteja aqui na região. E aí perguntou como é que era o nome, ou sabia se esse nome era Urubu Branco, e a pessoa não sabia. Provavelmente é um nome aí que surgiu aí dessas nossas relações da internet no moderno, quando o pessoal começou a apreciar melhor aqui esses lugares da natureza, esses lugares que a gente vai te desvendando, realmente é um lugar muito interessante. E é interessante como essas paredes também estão repletas de limos. Como pode ver aqui, tem movimento constante de carro. Mas aqui bem perto, onde eu deixei meu carro, olha um ponto que eu acho que não está atrapalhando a estrada. Tem uma pequena entrada ali que eu vou te mostrar, que leva a um outro lugar bem interessante. Então, eu deixei a estrada para trás ali, deixei meu carro, e vou chegar até um ponto, passo alguns, uns 10 metros, alguns passos aí, para tu chegar num lugar onde tu pode ter essa bela vista do rio Caí. E aqui tu pode chegar bem perto da margem do rio, poder ver o volume desse grande rio aqui, do Rio Grande do Sul, e observar também a correnteza dele. Eu estava vendo, hoje falando com o pessoal ali no Museu de São Sebastião do Caí, para fazer parte de outro vídeo, o pessoal comentando sobre a enchente que ocorreu em novembro em São Sebastião do Caí, que entrou metros dentro das casas de boa parte da cidade. E o pessoal comentando que, às vezes, essa correnteza era muito forte, era complicado também, e nunca tinham visto o rio subir tão rápido. realmente são situações que acontecem com essa grande massa de água importante que é o rio Caí. Mais uma para a coleção, a igreja São João aqui de harmonia. Eu entrei ali dentro, estava aberta, para pegar mais imagens de vitrais, para aumentar nossa coleção. Aliás, tem uma playlist Belas Igrejas do Sul, tem vários vídeos onde aparecem igrejas, eu só sobre igrejas, vídeos mais antigos, que eu fazia um pouco menor, enfim, dá para te deliciar com igrejas de vários lugares aqui do Rio Grande do Sul. e eu sempre dou uma olhada, procuro pegar vitrais interessantes. Eu vi um com a cena do Natal, do Nascimento do Menino Jesus, mas logo abaixo ali, tinham ovos de Páscoa, será? Enfim, depois eu peguei um outro vitral que, por coincidência, tinham coelhinhos. E essas figuras, com expressões marcantes, e se você conhece essa cena, por que foi feita essa cena, se você é da cidade e da região, coloca nos comentários, eu não peguei essa informação, a gente escolhe alguns vitrais pela sua beleza, pela sua expressividade, mas são vários em toda a igreja, cada um com uma cena diferente, mas com um colorido belíssimo. Eu conheço alguns vitrais, e esses me pareceram bem caprichados. Está batendo um vento, porque é uma parte alta aqui dessa pequena cidade de harmonia. Eu vim de bom princípio, vim um pouco pelo interior, margem do Rio Caíso, e vou seguir agora por mais um percurso para o interior, em direção a Tupandi, para te trazer mais surpresas. Claro que eu não vou esquecer de te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo. E se você gosta de passear, pode entrar em contato conosco, a gente pode montar um pacote especial para você, mas você pode já estar dando uma olhada nos links que eu coloco na descrição desse vídeo. Pode comprar alguns passeios, atrações turísticas, aí direto pela internet, pode também reservar o teu hotel, ou, claro, como eu te disse, entrar em contato conosco, que a gente pode, então, montar um hotel especial para ti. Tchau, 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 tchau. Música 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 Pois eu achei mais uma ponte no estilo romano. Aqui na comunidade São Benedito, interior de harmonia. Eu ainda não cheguei em Tupandi, mas aqui tem essa bela ponte, lá no fundo tem uma casa antiga, belíssima, com uma porta também, um belo desenho. Mas o interessante é que essas pontes do estilo romano, tem algumas aqui no Rio Grande do Sul, tem umas mais conhecidas, mas essa eu não conhecia, não sei se todo mundo conhece, pequena, sobre um arroio, que depois eu vou procurar e botar o nome aqui. Mas é belíssima, essa ponte muito interessante, formando um conjunto interessante nessa comunidade que também tem uma igrejinha, que eu diria bem fotogênica, uma igrejinha encravada na paisagem de uma forma interessante. E claro que tem algumas histórias por trás, nesse lugar chamado então São Benedito. Música 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 Mais uma vez eu tive também que dar uma espiada em lápites antigas de cemitérios aí do interior, e tem ali do lado, lá atrás, uma série de lápites que estão só encostadas no muro, provavelmente foram retiradas do cemitério, porque talvez não tivesse mais os restos portais, as pessoas, enfim. É uma situação particular, comum, existem, claro, situações particulares de cemitérios. Mas eu pude ver uma lápite ali que me chamou a atenção, que a pessoa nasceu em 1796, no século XVIII, provavelmente pelo sobrenome na Europa, em algum lugar que falava alemão, que onde no futuro seria Alemanha, porque Alemanha sequer existia naquela época, foi existir só em 1870, ou seja, a unificação alemã foi 74 anos depois que essa pessoa nasceu, que veio, eu faleci em 1880, aqui nesse lugar, provavelmente, porque está enterrado aqui, enfim, e talvez só por cartas ficou sabendo que a Alemanha se transformou num país só, e o lugar onde ele nasceu, que eu não sei, acabou pertencendo a então esse país europeu. e essa igreja que está aqui atrás faz homenagem a São Benedito, e o interessante é que eu não consegui apurar qual a idade dessa igreja, que ano que ela foi construída, mas tem uma situação, aqui nessa região, existia uma grande extensão de terra pertencente a um português, sob o nome Teixeira, se eu não estou enganado, depois eu corrijo aqui, e ele explorava madeira e colocava as toras de madeira no rio Caí, para elas chegarem até em Porto Alegre, como faziam os irmãos Brochet, que dão origem, sobrenome, sobrenome Brochet, deu origem a uma cidade, aqui também do Vale do Caí, eles eram dois irmãos franceses, não de Germânica, que fizeram também uma serraria e colocavam as toras rio abaixo num afluente do rio Caí, e depois iam chegar no rio Caí. Aqui o pessoal provavelmente colocava as toras em algum afluente para chegar no rio Caí. Enfim, então existia essa fazenda com muitos escravizados, talvez venha daí, porque São Benedito é o padroeiro dos escravizados, porque a família dele era considerada de escravos, que foram para a Itália, onde ele nasceu, ele nasceu na Sicília, viveu no século XVI, mas ele ganhou a liberdade, depois seguiu a carreira religiosa, se tornou santo. Então, essa é uma explicação, pelo fato de ser dedicada a São Benedito, provavelmente, talvez seja ainda o tempo que tinha uma antiga fazenda com escravizados, porque depois, essa região foi loteada e vieram, então, a partir da segunda metade do século XIX, os imigrantes de origem germânica para ocupar essas terras. Enfim, a história que eu consegui apurar é uma história interessante, e um outro detalhe ali do cemitério é que a gente viu pessoas aí que nasceram no século XVIII e morreram no século XIX, eu estou falando aí de um santo que viveu na Europa e no século XVI, mas ali também eu vi pessoas que nasceram e morreram no mesmo ano do século XX, uma primeira lápide ali, eu vi em 1966, na realidade, crianças, tem uma parte do cemitério só de todos os pequenos com crianças, já vi isso, eu entro aos cemitérios, eu peguei umas imagens de longe, enfim, outra situação aí da vida, e eu peguei, então, esses detalhes desse lugar interessante, chamado São Benedito. Já sabe, né, curte, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!